Música E ora boas galera, como é que está o pessoal hoje? Tudo bem? Como é que está a correr a vossa temporada? A nossa temporada tem tido aqui uns altos e baixos Temos aqui coisas boas, temos aqui coisas más Temos aqui coisas boas, temos aqui coisas más Baixar aqui um pouco mais o som Aqui na liga, felizmente, somos a única equipa que ainda não perdeu Vamos ver se não será hoje Hoje iremos jogar contra o Gaisca O Gaisca que está aqui em décimo Vamos ver, eu acho que foi com ele que a gente empatou a primeira mão Portanto, estamos aqui O que é que está os melhores marcadores? Temos o Sadowski Aqui com menos um ponto que o Arit, do Contrex E temos o Almeida com melhor classificação Pierre e Almeida ali com líder de assistências Com sete, Pierre aqui em quinto lugar na classificação Em relação à Liga dos Campeões, deixe-me lá tirar isto aqui Já fomos eliminados Infelizmente a nossa equipa jogou muito bem Mas não conseguiu obter aqui um bom resultado Acabámos de perder 3-0 a primeira mão 3-1 a segunda mão Mas estava certo Estava certo, não teríamos sorte Aqui como podem ver Aqui Simons, Fitz, Aris, dificultou-nos a vida Não foi fácil batê-lo E boa nota para ele e o Almeida O que é que aconteceu? Como podem ver aqui Tivemos muito mais post-bola Muito mais rematos Fizemos 6 rematos à baliza Ele fez 4 Mas nós não fizemos nenhuma defesa E ele fez 5 defesas Defendeu tudo Portanto, mesmo que nós se passássemos Não sei se iríamos muito longe Porque como podem ver aqui Reparem aqui O Boucharo tem 120% O G-Fighters tem 117% Aqui o Opnet contra o G-Javier Tem 120% contra 119% Portanto, tem aqui equipas muito fortes O Max contra o LaJorge Tem 120% contra 116% Portanto, passaríamos esta fase Mas não chegaríamos à final de certeza Aqui como podem ver Seria o Dominion Z-Deus Contra o Gionics Poderíamos ainda passar esta fase Mas seria muito difícil Aqui a partir das meias finais Já na Copa Também infelizmente fomos eliminados Não perdemos um único jogo na Copa Como podem ver aqui Empatámos a primeira mão Com o Lee em casa 3-0 E na segunda mão Empatámos 0-0 na casa dele Ele também fez aqui um bom jogo Guarda-redes como podem ver aqui Vou mostrar as estatísticas Defendeu tudo Ou seja, neste caso aqui Nós fizemos mais uma defesa Mas a equipa jogou muito bem Mas pronto Já foi Fomos eliminados Venha a próxima temporada Em relação aqui Em relação aqui Às competições europeias Em relação ao jogo 2 Pessoal Vamos lá ver Se hoje não será Um mau dia para a equipa Como podem ver Somos mais fortes com o Gaisca Vamos lá ver aqui Como podem ver O Gaisca Vem aqui nos últimos 5 jogos Vem de 4 rotas E 1 vitória Nós vamos com Nos últimos 5 jogos 3 vitórias E 2 derrotas 1 derrota para a Copa Para a Copa não 2 derrotas Para a Liga dos Campeões E é as nossas derrotas O Atzaro vai jogar em 3-4-1-2 Nós vamos jogar em 4-4-2 Aqui a tática ideal Para jogar contra a tática dele Seria o 4-5-1 Porquê? Porque ele tem ali Um avançado médio centro E nós não temos defesa médio centro Portanto vamos tentar aqui Tentar anelar o Atzaro Com a mesma tática Durante o jogo Se a coisa não correr bem Talvez eu consiga fazer aqui uma alteração Para puxar para o 4-5-1 Neste caso não o vou fazer Porque como temos dois avançados Muito bons Quero aproveitar o facto De termos dois avançados Vamos baixar aqui um pouco mais o som E vamos lá ver Se conseguimos obter aqui Um bom resultado Se não Vamos lá ver quem é que está aqui Com o Raul A equipa é eficaz No último jogo Ganhamos para a Liga Mas falhámos muitos golos Pessoal Os nossos avançados Estão a falhar muitos golos Desta vez eu troquei ali A posição do 27-5 E começa já a ser complicado Vanderberg Faz um passo comprido Para Valenga Bola insertada Para o Papai Ui O adversário começa agressivo Pessoal O adversário começa agressivo Já temos aqui O Marcelo Sousa E o Bruno Sousa Que dois Sousas A dar apoio à gente Um com S Outro com Z 13% de bola Fora de casa Vamos ver se conseguimos aqui Ser eficazes hoje Lá vai o Pierre Levanta a cabeça Passa para Benko O Benko levanta a cabecinha Passa para Sadoski Sadoski E tenta encontrar O nosso avançado Passou para Pierre Pierre passa para Curusco Vai à linha Mas não está lá ninguém Está muito isolado de Curusco Veja o tempo que ele perde A cruzar a bola Cruza Número 20 A não chegar à bola Que é o número 20 É o Ekiart Começamos agora A melhorar um pouco a nota Ui Caraças Ui Alvarenga Por cima Se queremos ganhar hoje Talvez seja melhor Focar-nos no ataque E criámos mais oportunidades De gol É verdade Mas vamos com calma Estamos a jogar os dois Com passos longos Eu com 78 E ele com 76 Apesar das ordens serem Mentalidade da equipa Defensivo Preferência de passo misto Estilo de passo misto Forçar contra-ataques Ligado E vamos ver aqui o ataque Lá vai o Otisário Bola interceptada Passa rapidamente A Diabidebe Pode arrancar para Sadoski Já perdeu muito tempo Caraças Passa para além Passa para trás Para Curusco Porquê que a equipa Está a demorar tanto tempo Para levar a bola Lá vai o Pierre Tenta encontrar o avançado Desmarcado Passou para o 21 Mas já falhou completamente O passo Como estava a dizer Estilo de pressão baixa Estilo de corte normal Estilo de marcação Homem-homem Em linha de fora de jogo Ou de impedimento Desligada Como dizem aí vocês Vamos lá ver aqui Estamos aqui Já temos mais o Comorral O Eddie O Bruno O Tomek Não estou a gostar disto pessoal Estamos aqui com dificuldades Lá vai um passo cumprido Para o 27 Para Diabidebe Passa de perimetro Cabeça para Pierre Pierre passa para Sadoski Passa para Pierre Númer 15 está-se a desmarcar O nosso defesa esquerdo Passou para Pierre A fazer a tabelinha Passou para o Krusklo Krusklo pode estar Perdeu tanto tempo Caraças Perdeu tanto tempo Mais um ataque Krusklo passa para Pierre Pierre o que é que vai fazer? Levanta a cabeça Passa apanhado em fora de jogo Onde é que está o Almeida? Porquê que o Almeida não sobe? Ah, o Almeida está a marcar o número 1, o número 13. Lá vai o Ekiart, vai a linha, cruza. Não chegou o Sadowski à bola, caraças. Vamos lá, Sadowski, força. Eu confio no Sadowski. Sadowski, ultimamente, tem jogado muito bem. Vamos aqui aceitar a alteração. Lá vai o adversário. Calaf. O que é que vai fazer o Calaf? Vou ver se apanha aqui, está toda a gente marcada. Ui, ui. Tirem a bola, caraças. Já estás. Ai, caraças. Ui, ui, ui. Até me faltou o ar. Está a faltar-nos mais a cutilância no ataque. Está a faltar-nos mais a cutilância no ataque. O que é que a gente pode fazer aqui? Estamos a melhorar. Mais posse de bola. E porquê que não há golos? Lá vai o adversário. Faz um passo comprido. Bola é desatada por Tantai. Passa rapidamente para Diaby. Caraças. Passa para Pierre. Pierre passa para Benko. Benko passa para Sadowski. Sadowski tenta fintar Sadowski. Fonix por cima. Lá vai o Pierre. Vai a linha. Onde é que andou o Almeida? O Almeida está muito para trás. Passa para o 21 para Benko. O Benko passa. Falhou completamente o passo. O que é que se passa aqui? Ainda só fizemos um ataque, caraças. Lá vai o adversário. Diaby passa para o Mágico. O Mágico passa para Benko. Benko. O que é que vais fazer? O que é que vais fazer, Benko? Passa para Pierre. Pierre passa para Diaby. Não está ninguém lá na frente. Passou para Sadowski. Sadowski passa para Ekiart. Ekiart passa para quem? Para Diaby. Falha o passo. Não estou a gostar disto. Não estou a gostar disto. Vai aqui pelo corredor central os últimos lances. E começa a segunda parte logo. Porra. Nem deu o tempo da gente fazer alterações. Lá vai o Buros. Buros passa para Smith. Smith passa para o 24. Ui, que corte do papai. Que corte do papai. Lá vai o Almeida. O Almeida faz o quê? Passa para Ekiart. Estou a ficar pressionado. Estou a ficar pressionado. Lá vai o Almeida. Passa para Sadowski. Caralho. Corram mais, caraças. Façam alguma coisa. Lá vai o Tzaro. Faz um passo comprido. Querem ver. Ui, caraças. Lá vai o Van Der Berg. Está a atacar muito, caraças. Passa para Calaf. Calaf, o que é que vai fazer? Cruza. Cruza. Bola encetada. Vamos lá ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa. Vamos tentar abrir-me isto. Está na altura de jogar normal. Vamos desligar aqui um pouco o contra-ataque. Vamos lá, vamos lá. Pressão, pressão, pressão. Como é que o Tzaro está a jogar? 37% de posse de bola, caraças. Vamos lá fazer aqui umas alterações. Está a 65%. Não podemos andar aqui a brincar. Lá vai o Hekiart. Passa rapidamente para o Mágico. Caraças, para o Mágico. Lá arrebenta com ele. Lá vai o Tzaro. Skov. Passa para Smith. Smith perde a bola. Papai passa para Diaby. Passa para a frente. Diaby do Caraças. Passou para Krusklo. Krusklo passa para o Mágico. Já marcou hoje. Passou para Tantai. Que defesa, Caraças. Pierre está a jogar mal. Vai sair o Pierre. Vai entrar o Klein. Vamos lá. E o Mágico está a contar a defesa. Vamos lá pôr agora passos curtos a ver se controlamos o jogo. Como é que está a nossa posse de bola? 64%. Estamos aqui a dominar a posse de bola. Mas golos são escassos, pessoal. E isto é muito perigoso, este resultado. Vamos fazer aqui uma alteração. Voltar a baixar o Almeida. O Diaby vai sair. Quem é este Adriano? Abdenoar. Vai sair aqui o Sadowski. Vamos lá. 79%. Vai ficar-se aqui. Almeida vai levar a amarelo, Caraças. Já está expulso. Se enchei contra a defesa. Gajska ganha que antes. Chuta a bola para a Gandiária. Cantillon. À procura da bola e agarra contra o peito. Espetacular. Abdenoar. 7 minutos. Pelos dois flanques. Lá vai Abdenoar que acabou de entrar. Passou para Benko. Gol! Benko a faturar. 2-0. Agora sim está o resultado de ganho, pessoal. Lá vai o Tz. Ele não desiste. Skovo. Passa para o Treus. Bola interceptada. 2 minutos para o final. Conseguimos fazer aqui umas alterações e ser o suficiente para a equipa conseguir moralizar. E mais uma vitória. Mas uma vitória difícil, pessoal. Que vitória difícil. Benko o melhor jogador em campo. Espetacular. Mais 4% de passe. Mais 1% de cruzamento. Mais 1% de capriciamento. Espetacular. O Almeida vai ganhar aqui 1% de marcação. Portanto, a equipa jogou muito bem, pessoal. Muito bem. Quero agradecer aqui o apoio, pessoal. Um apoio muito importante. Ou Marcelo. Ou Bruno. Ou Comorral. Ou Edi. Ou Bruno. Barbosa. Ou Tomek. Ou Grande. Ou Daniel. Ou... Este destaque eu não consigo dizer o nome. Este apoiante. Ou 0707. Ou Loiane. Ou Abudi. Ou Jack. E ao Miguel Coelho. Se a gente for ver aqui, muito mais poste de bola. Muito mais remates. De 6 remates à baliza. Conta 2 dele. Nós fizemos uma defesa. Ele fez 3. Portanto, muito equilibrado. Ele jogou sempre com passos longos. Bom jogo da nossa equipa, pessoal. Vamos aumentar agora aqui a musiquinha. E vamos lá ver o que é que diz aqui o relatório do jogo. Os trabalhos árduos. O trabalho árduo nos três está a valer a pena. Continua assim. Completamos a maioria dos passos. Josef Benko recebeu nota 8.2. A melhor do jogo. Ele Almeida marcou um bom golo. Grande Almeida. Grande Mágico. E o Benko está-se a tornar aqui uma peça muito importante na nossa equipa, pessoal. E aqui, como podem ver, ganhamos o segundo. O Contrex empatou. 5 estrelinhas, pessoal. Já estamos aqui com 6 pontos de vantagem sobre o segundo. A ver se a gente consegue ganhar aqui algumas vantagens para quando nós falharmos não irmos abaixo. Aqui, melhor marcador. Almeida ainda não continua cá. Ou continua? Vamos lá ver se foi atualizado. Ali diz que em quinto lugar tem 10 golos. Aqui também tem 10 golos. 15 jogos. 10 golos para a Liga. 8 jogos para a Liga dos Campeões. 3 golos para a Copa ou para a Taça tem 7 jogos. 6 golos. Grande Almeida. Grande Mágico. E está mesmo quase a ganhar outra estrela. E evolui. Continua a evoluir muito rapidamente. Pessoal, foi assim o nosso jogo. Hoje já não temos mais jogos. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. A vossa joinha. Subscrevam-se. Partilhem o vídeo. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado a vocês todos. Vocês são 5 estrelas. Um abraço. Espero para vocês até amanhã. Obrigado por assistirem. E fui!